Temos muitos cristãos no mundo, muitos cristãos aprendendo sobre Jesus, sobre o que ele fez, o que ele faz, sobre qual sua vontade. Contudo, poucos de nós tem conseguido replicar em suas vidas as atitudes de Jesus, o estilo de vida de Jesus. Esse é o nosso grande desafio. No capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo nos exorta exatamente a isso, que haja em nós a mesma atitude que houve em Jesus Cristo. Há alguns princípios poderosos neste capítulo e eu convido você a assistir esse vídeo até o fim, porque esses princípios podem de fato lhe ajudar nessa tão difícil jornada, nessa árdua jornada que é imitar a vida do nosso Senhor Jesus. Então assista até o final e confira. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele super like, que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Além disso, eu lhe convido a me seguir no Instagram, arroba DiegoNascimento316. Nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Talvez você olhe para esse texto e diga, nos nossos dias é impossível viver isso, porque nós temos muitas denominações, temos várias visões teológicas sobre um determinado assunto. A igreja em nossos dias está fragmentada em vários temas. Nós não temos como ter um mesmo modo de pensar. Não temos como ter um só espírito. Pelo menos esses dois aqui, em nossos dias, parecem ser o maior desafio. Mas o que nós devemos observar é a perspectiva que Paulo tem ao dizer isso. Por exemplo, em nossos dias, sim, nós podemos ter visões diferentes sobre o mesmo assunto teológico. Por exemplo, você pode, em nossos dias, acreditar que nós somos salvos, como dizem os arminianos. Ou você pode crer que nós somos salvos, como dizem os calvinistas. Ambos têm fundamentos bíblicos para crer da forma como creem. Ambos têm intenções sinceras ao defender a forma por meio da qual Deus salva cada pessoa. Todavia, o que há de convergente nesses dois pontos? Que a salvação só é por meio de Jesus Cristo. Nós não temos como divergir nisso. Nós podemos divergir do método que Deus usa para salvar, digamos assim. Mas não podemos divergir que a salvação só vem por meio de Jesus. Isso é ter um mesmo modo de pensar. Podemos ter o mesmo amor? Sim. Podemos pensar que Deus salva da forma arminiana, ou podemos pensar que Deus salva da forma calvinista. Nós podemos nos amar da mesma forma. Podemos nos chamar de irmãos uns aos outros. Não precisamos, porque estamos de um lado ou do outro, dizer que os outros não são nossos irmãos. Podemos ter o mesmo amor. Se bem que eu, na verdade, nem acho que nós deveríamos nos colocar em guetos. Nós nem deveríamos nos colocar em grupos. Mas digamos que se você faz isso, você pode amar o seu próximo, o seu irmão. Mesmo que ele pense de uma forma diferente de você nesse aspecto. Lembre-se, nesse aspecto, no detalhe. Porque em nossos dias, nós somos preciosistas demais. E aqui Paulo tem uma visão mais abrangente. Para Paulo, o mesmo modo de pensar é que eu não posso divergir de você que Cristo salva. A essas minúcias que nós temos muitas vezes, isso aí nem era levado em conta pela igreja primitiva. Um só espírito e uma só atitude. Um só espírito. Todos nós devemos querer ver a expansão do evangelho do reino. Não o crescimento da nossa denominação. Há pessoas, há líderes e há pessoas de igreja que defendem a sua denominação com unhas e dentes. Que só a sua denominação vai levar pessoas para o céu. Que só a sua denominação é que é a correta. Pare com isso. Deixe de ser infantil. Jesus não veio estabelecer denominações. Jesus veio estabelecer a igreja. Essas denominações foram criadas por causa das nossas interpretações bíblicas. Que muitas vezes são sinceras. Outras, é claro, são carnais. Mas isso aí é com Deus, não é conosco. Mas o que deve haver em cada um de nós é um só espírito. De expandir o evangelho do reino. E atrair o maior número possível de pessoas a Cristo. E uma só atitude. Uma atitude de amar. Uma atitude de respeito. Uma atitude de saber ouvir. Uma atitude de respeitar as pessoas. De entender as pessoas. De se colocar no lugar delas. Amar sinceramente o pecador. E não querer vê-lo apenas como uma estatística. Ou como um prêmio para a nossa igreja. Denominação. Enfim. Não. Que haja em nós uma mesma atitude. A atitude que houve em Cristo. De amar e se importar com as pessoas. Isso é unidade. Ou seja, nós podemos ter unidade ainda hoje. Eu na denominação que sou parte. Você na sua. Você tendo a sua visão teológica sobre como Deus salva. Eu tendo a mim. Enfim, podemos pensar de formas diferentes em alguns assuntos. Mas num contexto geral nós podemos sim ser unidos em Cristo. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Mas também dos interesses dos outros. Isso aqui é um grande desafio. Porque com a vida que vivemos hoje. Tão corrida. Tão cheia de tantas coisas para fazer. É muito difícil pensar no interesse dos outros. Quando você não está dando nem conta dos seus interesses. Não é mesmo? Eu considero esse um grande desafio. Mas pensar no interesse dos outros. É subjugar os nossos interesses. A nossa comodidade. É por exemplo. Eu abrir mão daquilo que me é cômodo. Para ajudar o meu próximo que está em uma situação difícil. Ou eu abrir mão do meu descanso. Do meu tempo de preparo. Do meu tempo de refrigério com a família. Muitas vezes. Não estou dizendo que você vai sacrificar toda a sua família. Todas as vezes. Mas é abrir mão de um tempo como esse. Para ajudar o outro. Para cuidar do interesse do outro. Para ser uma mão amiga. Dar um abraço amigo. Para edificar uma família. Enfim. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós podemos sim ser unidos. Nós podemos sim cuidar do interesse dos outros. Desde que queiramos. E podemos replicar a atitude de Jesus. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus sendo Deus. Não pensou que o ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se. Antes esvaziou a si mesmo. Humilhando-se. Tomando forma de servo. E se humilhou até a morte. E morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. O que Paulo está querendo dizer. Que a nossa atitude deve ser uma atitude de humilhação. De serviço. De abrir mão daquilo que para nós é alguma espécie de honra. De glória. De conforto. Para servir as pessoas. O evangelho de Jesus. Ele se resume a dois princípios. Como o Senhor mesmo disse. Amo e adeus sobre todas as coisas. E ao seu próximo como a si mesmo. No geral é sirva a Deus. E sirva ao seu próximo. Seja um servo. Se eu for um servo. Se você for servo. For serva. Então você e eu vamos conseguir replicar a atitude de Jesus. O problema dos nossos dias. É que nós estamos muito cheios de razão. Queremos ser os donos da verdade. Queremos ser os mais sábios. Queremos ser os mais santos. Queremos ser os mais motivadores. Queremos sempre estar em evidência como o mais. Mas ao invés de você querer ser o mais alguma coisa. Seja o mais servo. Se você e eu formos os mais servos. Nós vamos conseguir replicar a atitude de Jesus. Ser bênção na vida das pessoas. E entender a vocação de Deus para a nossa vida. Por fim. No versículo 14 e 15. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Façam tudo sem queixas nem discussões. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus. Inculpáveis. No meio de uma geração corrompida e depravada. Na qual vocês brilham como estrelas no universo. Sem queixas. E sem discussões. Você já viu aquelas pessoas que reclamam de tudo na igreja? Tudo elas reclamam. Reclamam do volume do som. Do volume da bateria. Da palavra que o ministro levou. Da forma como as pessoas olham para os seus filhos. Da forma como a igreja está quente ou está fria. Pessoas que só reclamam. Você já viu essas pessoas na igreja? Eu já. É exatamente sobre elas que Paulo está falando aqui. Façam tudo sem queixos nem discussões. Ao invés de estar falando mal e reclamando. Procure-se solução. Eu estava evangelizando esses dias. E um senhor na rua. Ele era evangélico. Estava falando. Olha, os pastores daqui não se movimentam. Não se unem. Não isso. Não fazem uma coleta para ajudar as crianças. Nos dias das crianças. Ou nos dias das mães. As igrejas vêm tudo divididas. E não se unem para promover e tal e tal. Enquanto ele falava. O senhor trouxe isso ao meu coração. E se você for essa resposta? E se você for o elo entre esses pastores e esses eventos? E se você levar essa ideia até eles? Você já conversou com eles? E eu disse exatamente isso. E ele ficou calado. Porque ele não tinha feito isso. Ele nem tinha pensado nisso. Às vezes nós estamos reclamando. E Deus quer nos usar para ser exatamente a solução da qual nós estamos reclamando. Por isso Paulo diz. Façam tudo sem queixos nem discussões. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus. O exemplo que um filho de Deus dá é viver sem reclamar. Porque quem vive reclamando não parece com seu pai que é o Senhor Deus. Para que nós sejamos como filhos no meio de uma geração corrompida e depravada. Você quer se destacar. Você quer mostrar seu testemunho às outras pessoas. É só você parar de reclamar. Porque o mundo vive de reclamar. Se você parar de reclamar, você já vai estar na frente de muita gente com um testemunho de que você realmente é filho, é filha de Deus. No qual vocês brilham como estrelas no universo. Sem queixas e discussões igual a filho. Se você viver sem queixa e discussão, você vai ser reconhecido como um filho, como uma filha de Deus. Eu espero que essa palavra entre no seu coração. E que você possa entender esses princípios poderosos. De que nós podemos sim viver unidos. Se cuidarmos dos interesses dos outros. Se replicarmos a atitude de Jesus na nossa vida de servir. E se pararmos de reclamar. Nós seremos filhos de Deus. Inculpáveis. No meio de uma geração perversa e corrompida. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal, ainda inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.